Ranieri faz pedido inusitado à diretoria do Tricolor e tem pedido atendido. Mas, antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe o like. Vamos à notícia agora. Santa Cruz e Campinense devem voltar a se enfrentar novamente. Os times decidiram a Copa do Nordeste de 2016, com o Tricolor levantando a taça, e agora, voltarão a se encontrar em dois jogos no próximo mês de dezembro. O contexto, no entanto, está longe de uma grande decisão. Serão dois jogos amistosos, preparativos para as duas equipes visando a temporada 2023, Assim como aconteceu na final daquele nordestão, o primeiro duelo será no Arruda, enquanto a volta será no Estádio Amigão, em Campina Grande. As duas partidas acontecerão em sextas-feiras, dias de finalização de trabalhos. No dia 23 de dezembro será o primeiro jogo, enquanto a partida na Paraíba será no dia 30. As partidas fazem parte de um pedido do treinador Tricolor Ranieri Ribeiro, que afirmou na sua apresentação que gostaria de ter amistosos mais robustos para testar os trabalhos da pré-temporada do Santa Cruz. O Santa Cruz vai enfrentar o Calcaia na primeira semana de janeiro, pela primeira partida da eliminatória da Copa do Nordeste 2023. Tricolor precisará vencer e em seguida eliminar o vencedor do confronto entre Botafogo Parariba e Retrou, para então conquistar uma vaga na fase de grupos do nordestão, o campinense. Por sua vez, este time de Ranieri Ribeiro já está garantida no grupo B da competição, e caso o Santa Cruz alcance a vaga e seja alocado no grupo A, o duelo entre as duas equipes voltará a acontecer. Então, você está ansioso pelos os amistosos? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, confira os outros vídeos e inscreva-se no canal para ficar por dentro das novidades do Santa Cruz.